Eu não sei porquê Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou culpado O meu coração ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre julgado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre julgado É um pobre coitado É mais um sofredor É um pobre coitado Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou culpado Do meu coração ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor É um pobre coitado É um pobre coitado É mais um sofredor É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre julgado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor Coração sem amor Coração sem amor